Não sei o que é direito, só vejo preconceito E a sua roupa nova é só uma roupa nova Você não tem ideia pra acompanhar a moda Tratando as meninas como se fossem lixo Ou então espécie rara, só a você pertence Ou então espécie rara, que você não respeita Ou então espécie rara, que é só um objeto Pra usar e jogar fora, depois de ter prazer Você é tão moderno, se acha tão moderno Mas é igual aos seus pais É só questão de idade, passando dessa fase Tanto fez e tanto faz Você com suas drogas e as suas teorias E a sua rebeldia e a sua solidão Vive com seus excessos, mas não tem mais dinheiro Pra comprar outra fuga Saiu de casa então, então é outra festa É outra sexta-feira, que estane o futuro Você tem a vida inteira, você é tão esperto Você está tão certo Mas você nunca dançou com ódio de verdade Você é tão esperto, você está tão certo E você nunca vai errar Mas a vida deixa marcas Tenha cuidado de um dia você dançar Ah, 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 ah Nós somos tão modernos Só não somos sinceros Nos escondemos mais e mais É só questão de idade, passando dessa fase Tanto fez e tanto faz Você é tão esperto, você está tão certo E você nunca vai errar Mas a vida deixa marcas Tenha cuidado de um dia você dançar Ah, 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 ah Se inscreva. Se inscreva.